Mulherada, separei, estou solteiro Mentira, sempre mentindo pra beber, com seus amigos, porra que tem uma esposa carada Não casem, casar é uma merda E aí DJ no APJ, sem graça, sem gracinha porra DJ K9, K3 tá lindo, K3 tá lindo Namora pra que, se solteiro é bem melhor Namora pra que, se solteiro é bem melhor Hoje na minha base, só cheiro é cabeclo ló Hoje na minha base, só cheiro é cabeclo ló Namora pra que, se solteiro é bem melhor Namora pra que, se solteiro é bem melhor Se você quiser me dar, então vem que a hora é essa Se você quiser me dar, então brota com a perereca Pra sentar com a tcheca, pra sentar na peça Se você quiser me dar, então vem que a hora é essa Se você quiser me dar, então brota com a perereca Ela não é minha namorada, mas queria ser É minha namorada, mas queria ser Me paga um boquete pra me fortalecer Me paga um boquete pra me fortalecer Chupa, chupa, chupa e filaboso, aferrai afilhada, puta Sem sentimento, peça as cachorras da rua Sem sentimento, peça as cachorras da rua Chupa, chupa, chupa e filaboso, aferrai afilhada, puta Chute filabosa, será é a piada, puta Chute filabosa, será é a piada, puta Chute filabosa, será é a piada, puta Mulherada, separei Estou solteiro Mentira, sempre mentindo pra beber Os seus amigos, corra de ter uma esposa, caralho Não casem, casar é uma merda E aí, DJ no APJ, sem graça, sem gracinha, porra DJ K9, tá 3, tá lindo, tá 3, tá lindo Namora pra que, se solteiro é bem melhor Namora pra que, se solteiro é bem melhor O G na minha base, só cheiro, é Kabeck Lolão O G na minha base, só cheiro, é Kabeck Lolão O G na minha base, só cheiro, é Kabeck Lolão Namora pra que, se solteiro é bem melhor Namora pra que, se solteiro é bem melhor Se você quiser me dar, então vem que a hora é essa Se você quiser me dar, então brota com a perereca Ela não é minha namorada, mas queria ser Me paga um boquete, pra me fortalecer Me paga um boquete, pra me fortalecer Sem sentimento, peça as cachorras da rua Chupa, chupa, chupa e filambosa, perraia, filhada, puta Chupa, 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 chupa Obrigado.